Abel Ferreira, do Palmeiras, posta vídeo em homenagem a Ayrton Senna. É meu ídolo. O Ayrton Senna, para mim, lembra momentos em família absolutamente extraordinários. Uma pessoa que me inspirou e me inspira pela forma como ele encarava o desporto, a forma como ele era competitivo, a forma como ele se doava, se dedicava e amava aquilo que fazia. Alguém que realmente representa para mim aquilo que são os valores não só do desporto e daquilo que é ser competitivo, mas também por tudo aquilo que ele fazia e os valores que ele tinha da família. É uma pessoa que eu nunca conheci, mas é o meu ídolo. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória no primeiro período. Seja a posição que você tenha na vida, em um nível altíssimo ou mais baixo, social. Tenha sempre com muita força, muita determinação. E sempre passa tudo com muito amor e muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. No dia em que a morte de tricampeão completa 30 anos, O técnico disse que memória do piloto o faz recordar de momentos em família, além de tratar o brasileiro como inspiração. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, postou em parceria com o clube um vídeo para homenagear Ayrton Senna, morto há 30 anos em um acidente durante o grande prêmio de Fórmula 1 em Imola, na Itália. Fã de automobilismo, o técnico português define o tricampeão mundial como um ídolo e detalhou a importância da memória de quando assistia às corridas de Senna. Fã de automobilismo, o técnico português define o tricampeão mundial como um ídolo de Fórmula 1 em Imola, na Itália.